O futuro de Taiwan passa por uma maior aproximação à China. A decisão foi tomada nas urnas pelos eleitores da ilha que este sábado reconduziram ao poder Mai Yungzhou. Segundo a comissão eleitoral, o nacionalista venceu as presidenciais com cerca de 52% dos votos. No primeiro discurso, depois de conhecidos os resultados, o chefe de Estado prometeu 4 anos de paz, confiança mútua e de estabilidade. A candidata para o independente da oposição ficou a seis pontos de distância. Poucas horas após o encerramento das urnas, Tsai Ing-wan reconheceu a derrota e demitiu-se da liderança do Partido Progressista Democrático. Os nacionalistas do Kuomintang também venceram as legislativas, que decorreram em simultâneo, mas perderam terreno para outras formações. Taiwan tem um governo próprio desde 1949, mas a vista por Pequim como uma província separatista que quer reunir com o resto do país, se necessário pela força. Divergências que não impedem que a China seja atualmente o maior parceiro comercial de Taiwan.